Vim aqui só pra dizer Ninguém há de me calar Se alguém tem que morrer Que seja pra melhorar Tanta vida pra viver Tanta vida se acabar Com tanto pra se fazer Com tanto pra se salvar Você que não me entendeu Não perdi por esperar Lala 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 Tanta vida pra viver Tanta vida pra viver